Essa é pra todo mundo que veio pro Festival do Sol E deixou o coração em casa Eu gosto de sentir nada lentamente Suicídio, atestação O coelho branco ter captado Sem tempo, sem razão Sem tempo, sem razão Eu gosto de comer aos poucos Pequenas doses de autodestruição Quem gosta de viver inconsequente O que? O coração Deixe em casa o coração Eu não carrego mais O que? A vida é mais gostosa Fora dos trilhos Enlouqueço, passo mal Desquilo tristezas e perigos Mas não faço das cinzas Meu final Não faço das cinzas Meu final O nome de novo Gente decente Me cansa O que? 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 Eu não carrego mais, não carrego mais o meu Eu não carrego mais o meu Eu não carrego mais o meu Solto na rua, cuidado com o seu